Olá, eu sou Tatiana Fugi, sou nutrigeneticista e tenho um convite muito especial para te fazer. Nos dias 3, 5 e 7 de maio, eu farei a Semana da Nutrição Personalizada e eu quero te ensinar como elaborar um plano alimentar totalmente personalizado baseado nas informações do exame genético do seu paciente. Se você ainda não prescreve exames, mas tem vontade de aprender ou se você prescreve e quer aprender um pouco mais, não pode perder. Então, se inscreva, clica aqui no link abaixo e não perca essa grande oportunidade. Nós nos vemos na Semana da Nutrição Personalizada.